Esse vídeo terá cenas fortes, peço que assista até o final. Fala galera, Maiconsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de MySummerCard, é isso mesmo, meus queridos. Então para tudo que você tá fazendo, já se inscreva no canal, já mete aquele dedão no like e tamo junto, hein, mano. Olha só, hoje, mano, o modzinho é um mod um pouco diferente, ele é um mod mais singelo, mas é sincero, viu. Ele é um mod mais singelo, mas é sincero. Pera aí que eu vou mostrar o mod pra vocês agora. E eu vou tá mandando o meu salve de hoje, vai para o nosso parceiro Lucas Gomes da Silva, compartilhando aí o nosso Viva Veloz, compartilhando aí o nosso MySummerCard, o nosso SLR, um prazerão, brigadão mesmo, tá ligado, por você tá fazendo esse tipo de coisa pra gente. E só fortalece a amizade, mano. Quer aparecer aqui na bandeira, galera? Não se esqueça, me adicione lá no Facebook e compartilhe algum post de vídeo, beleza? Então bora pro vídeo, rapaziada. Hoje o vídeo é uma coisa mais tranquila, mais suave, mais serena, né. Ainda não fiz a caixa de som, mas vou tá arrumando um jeito. Deixa eu acabar de fazer a CG Centro... Opa, eu ia falar aqui, não dei spoiler, não dei spoiler, gente. Não dei spoiler, olha pra você ver que diferença, mano. Olha pra você ver como é que tá o tacômetro agora. Agora a parada ficou boa, hein, mano. Agora o trem ficou da hora. Agora o trem ficou da hora. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra vocês verem. Ó, tudo funcionando perfeitamente nos seus devidos lugares. Se você ainda não viu este mod aqui do tacômetro do lado esquerdo, eu já tô deixando o link pra vocês na descrição. Beleza, mano? E vamos dar um rolê aqui, mano. Quero dar um rolê com o meu Satsuma. Tem um tempo aqui que eu não dou um rolê com o Satsuma. Hoje, mano, eu não vou colocar o nosso volante pra mostrar. Eu não vou mostrar o volante, mas o volante deu uma ressuscitada, tá? Tá indo aqui devagarzinho e sempre. Foi desmontado, foi resolvido algumas coisas. Então, a gente vai tentar aqui zoar um pouco o barraco, tá ligado? Vamos tentar... Eu só tô achando que o meu carro não está virando muito, galera. Ele tá virando um pouco, bem pouquinho mesmo. Ó, eu tô virando bastante e ele tá virando um pouco. Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Olha pra você ver onde é que eu tô virando o volante pra que ele esteja fazendo alguma coisa, mano. Mas vambora. Vamos dar uma acelerada aqui daquele modelo. Tá comido, tá funcionando, tá tudo funcionando de boa. Hoje eu vou dar uma... Eu vou fazer o desafio dos moleques que falaram aqui pra mim. Vou andar aqui na linha do trem. Vou ir e voltar na linha do trem. Eu quero ver se o trem vai me pegar. Tem gente que falou aí que consegue ir e voltar na linha do trem sem o trem pegar ele, mano. Então eu quero ver se o povo consegue fazer essa prueza mesmo. Se o povo... Eu não sei se a picapinha aqui vai dar conta, tá ligado? Porque, tipo assim, mano. Eu acho que ela tá um pouco jogadinha no chão. Eu acho que o trilho vai pegar ela embaixo. Não sei, mano. Mas vambora. Vamos tentar. E você já estoura o dedão no like daquele modelo que hoje nós vamos fazer. Hoje é dia de maldade. Como diz o... Eita, mano. Olha pra você ver o tanto que eu tô virando, mano. Olha pra você ver o tanto que eu tô virando. E o carro não está virando, mano. Tem alguma coisa errada. Vamos ver agora, galera. Eu acho que agora mudou, velho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu só sei que ficou muito... Tá muito... Nossa, eu tenho que virar o carro demais da conta, mano. Eu não sei. Eu tenho que configurar mais algumas coisas aqui. O foco mesmo é o tacômetro, né, mano. E tentar fazer essa prueza aqui. Que eu já vou entrar aqui pra dentro da linha do trem. E eu quero ver se nós é isso tudo mesmo, mano. E o trem tá vindo, moleque. E o trem tá vindo, hein, mano. O trem tá vindo. E o trem tá vindo, moleque. O trem tá vindo, moleque. Ai, mano. Que dor de cabeça, velho. O que aconteceu aqui, mano? O que esse caminhão tá fazendo aqui? Que viagem, velho. Nossa, será que... Nossa, mano. A cabeça tá doendo demais. Vai, mano. Cadê a minha cerveja que tava aqui, velho? Ô, louco, mano. Só tem uma cerveja e uma salsicha. Vai, mano. Cadê meu dinheiro, velho? Ô, louco. Como assim, mano? Que que essa van... Não, a van tava aqui. Uai, velho. Cadê meu carro, mano? A motinha tá aqui. Uai, cadê meu carro, mano? Vixe, velho. Que isso, mano? Que carro velho podre é esse, mano? Se não tá sem placa. Pelo menos a foto do Lucas tá ali ainda. Nossa, mano. Será que... Eu vim pro universo paralelo mesmo? Que viagem. Tô com R$1.532,00, mano. Não sei o que eu vou fazer. Tô com uma dor de cabeça enorme. Caramba, mano. Será que... Será que eu vou ter que começar tudo de novo, velho? É. Nossa, pisca-pisca tá aqui. É, a cidade continua do mesmo jeito. Que viagem, mano. Cabeça tá doendo demais. Eu vou ver o que que eu vou fazer, né? Tô pensando aqui. É, gente. Eu acho que eu voltei no tempo, viu? Ah, e você. Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft. Não esquece de marcar essa caixinha. Tamo junto! Tô. Tô.